E aí, quem começa? Big Mike vs FNP Semifinal da BDA 206 Big Mike começa Digita aí no chat E geral em casa grita Quem quer matar na boca grita SANGUE! SANGUE! A FL faz tempo que não rola esse duelo Mas toda vez que você me tromba Cê fica amarelo De medo de saber que vai pra casa cedo Por isso só olha na mão lá até que cê já tá com medo Não, não, eu não vou pra casa cedo Mas suas rimas pra mim é só um pastor Você é índio mais cedo Então sai da frente, tio que eu vim de outra vertente Vim pra ser inteligente pra entrar na sua mente Não sou pastor, para com essa acusação Eu não quero seu dinheiro, só quero sua atenção Eu sou mais um artista, ganha vida no vagão E tenta dar um up nas minhas visualizações Não, eu não vou dar um up na visualização Você sabe que agora você baza É que FLT sempre tá na fachada de Gaza Se for pra ir em casa, o up voa a sua casa Ae, só pra você escapar desse round Comparado onde eu moro, faixa de Gaza É um playground Então aprende que os moleque crescem na base do ódio E mordemata sempre pela base do pódio Mas onde eu cresço também foi assim Você sabe que é tipo reclames do Plim Plim Ô irmão, melhor parar na sua adquistão Que reclames do Plim Plim Tem mais dois corpos no chão Achei que você ia vir e fazer um bom ataque Mas pelo visto só faz propaganda pro Projac Ae, sem maldade Por isso que agora eu sou afrorap E você nem curte um afrojack Eu posso ser do Projac, você não tem flow E você é mais um personagem para o Chico Onizio Show Né não? Então pode sair Vindo, eu sou eficaz mostrando pra você Que é a essência de racionais Responsa braba Pata na sinistra semifinal Big Mike atacou FNP respondeu E agora é com vocês Certo? Um minuto pra votação E bora E ai, Lucão, cadê esse tuitado? Deixa eu ver Eu não vou mais, mano Tá porra, tem uma mosca aqui Firmeza Ae, rapaziada Continue acessando aí Compartindo nossa live Como que tá o placar aí? 1 a 0 Big Mike Quem terminou, Big Mike começa Vai passar Vai matar ou vai morrer? Vai morrer ou vai matar? Quero ver, eu quero ver Sangue Dereck recai de mob, ficou um pouco mais pomposo Agora eu vou te piscar, canso é barba ovo Mas cê lostou os dreads, agora assuma Vai quando me vê cê sabe que você não faz porra nenhuma Eu não sou Dereck, eu sou clean Depois da obesidade Mete o pé no seu grupo, ainda falem umas verdades Cê tá ligado, nem é papo de recade Mas papo comigo de rima, cê sempre vai achar sinceridade Calma, seja ligeiro Cê tá ligado que eu pego esteiro Cê virou crime, virou pai de família Deu pé no meu grupo e eu cheio de dinheiro, né não? Volta pra casa, não sabe o que é isso Tá cheio de conta para pagar FLB pra desbravar Sabe que nada vai arrumar Fazer o que se cê cresce na hipocrisia Eu vou ficar rico, só que vai ser na base rataria Ei, sabe meu mano que agora eu vou te dizer que você não garimpa O que que adianta é você ter dinheiro sujo E sua moral não tá ligada Então nós dois vai ter dinheiro Não é não nessa asneira Uns é a rataria, outros ganha a ratoeira Tio, é outro modo de visão Cusão, é melhor parar Cê pensar que pra mim você é vacilão Só pra você ver que eu sou até um bilingüe do rap Armadilha eu tô rimando, te mato em cima do trap Aê, tá vendo só? Eu não te dou opção Sinceramente te bato na base, ô Mesmo se fosse refrão Não, mas não é refrão Se fosse refrão Se chamava um mic parar de salvar Porque fazendo rima Você sabe que cê nunca vai embravar Tchau, é melhor você parar Você falou que você é um indiriguido Mas você não é olhando em torno do seu umbigo Ei, nada a ver Caralho Agora que arrascou, vai que arrascou Ó, ei Sinceramente meu mano seu ataque é irrelevante Sabe que agora você parece palmeiras mas nunca atavante Sabe que agora eu vou te derrubando igual mananá de elefante Eu não faço refrão mas eu fiz a parte escrita mais difícil ficar mais marcante E aí O cara agachou mano Mas quem soltou a gaga galada no BK aqui também não mano E aí E aí O Felipe atacou certo O Big Mike respondeu Um minuto aí, ok? Como que tá a votação aí? Eu vou te explicar o porquê eu falei isso Aí família O Big Mike no primeiro atacou e ganhou O Felipe no segundo atacou e ganhou E agora o terceiro round vai ser Cabreiro mano Os cara que tá mano Tá com certeza que só Se escolhe O Big Mike começa Passa Joga o Big Mike para a G2 Oh my Ufa Yeah, yeah, yeah Jungle Beats, I'll add a meal Whoa, 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 whoa Aí Sem maldade Cê fala de ratoeira Mas Contra mim Você exalta de brincadeira Paz Vou te falando agora Comigo não erra Tem quem rato de bueiro E quem tem só Ele ganha o Jack Então para É melhor cê parar E é que parar Cê sabe que agora Comigo Comigo Por isso Por isso eu vou falar Já que lhe deu risadinha Truco de zap trocado E é zap na tua cara Não é zap na minha cara Sabe que agora Esparta Não vai ser zap na carta Porque eu que entreguei carta Tio, melhor parar que o jogo é meu Se fudeu Deu os trinta contas e no final você perdeu O que é isso papai Parabéns Parabéns aos dois MCs Uma salva de palmas aí Por favor mano Que que tá me mostrando Obrigado aí Pela participação também Geral aí mano Todo mundo Votem Na humildade aí Big Mike atacou FLP respondeu Bagulho louco Chambra papai Chambra 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 Que certo Parabéns aê Salve de palmas aí pro FNP também Rimbão demais pô